É 2, 1 e 1, mas calma aí que tem muita coisa pra rolar ainda hoje com os nossos convidados. Essa semana você vai acompanhar a nossa aventura em Abrólios. Depois do intervalo, o primeiro capítulo dessa emocionante viagem. E ainda nós vamos conhecer o Pouro e Rada. Só um pouquinho. Seriedade, credibilidade, eles são a cara da notícia. Sempre ligados na informação até a hora dela chegar à sua casa. Leila Cordeiro e Eliakim Araújo vão estar no SBT Notícias. A notícia que faltava. Estreia segunda, dia 4, 6 e 15 da tarde. Não tem cheiro de prêmio no ar. É a nova promoção da Água de Cheiro. A cada 10 reais em compras, você ganha um cupom. Basta preencher os dados e responder a pergunta. Qual a linha de produtos da Água de Cheiro proibida para menores? Aí é só enviar pelo correio e torcer para ganhar TV, vídeo ou som nos sorteios do programa Domingo Legal. E mais, no último domingo do mês, você pode ganhar um carro. Já pensou? Seu domingo vai ficar mais legal com prêmios Água de Cheiro. A Telecena é dupla. Agora, no mesmo título, você tem duas chances diferentes de ganhar com mais pontos. E duas diferentes de ganhar com menos pontos. Tudo isso e ainda muitos prêmios instantâneos. E o Mega Prêmio, que vai dar 40 mil reais para cada um que tiver o número do título sorteado no dia 24 de dezembro. A Telecena é como eles. Parece igual, mas não é. Telecena, inconfundível. Fique ligado. TV Animal, volta já. É absolutamente irritante essa mania que as pessoas têm de ficar me imitando. É o treto do sucesso, entende? Ninguém consegue fazer uma coisa assim gostosa, matia, como o Pão Puma, entende? Eu e ele definitivamente não aguentamos mais. Pão Puma. Todo mundo imita. Ninguém faz igual. Com a classe trabalhadora, é assim. É Pão, Pão, Puma, Puma. O Sr. Antônio ficou fraco e com fortes dores nas juntas, graças a este pneu. E ele não foi atropelado. Faz semanas que o Paulinho está febril e sem apetite. E ele não caiu do telhado. Para sentir fortes dores de cabeça e sangramento, não precisa cair este vaso sobre você. A cada ano, 100 mil pessoas são infectadas pelo Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Mas não adianta acabar com o mosquito. Deve-se sim, acabar com os ovos que precisam da água limpa para se desenvolver. Oviso o acúmulo de água nas calhas, garrafas e pneus. E passe também um pano nos pratinhos dos vasos. Nós vamos acabar com esta doença. É simples, é fácil, é só querer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você precisa experimentar o frango da KFC. Preparado com uma receita secreta de 11 ervas e temperos especiais. É irresistível. KFC. A gente não se preocupa apenas com o Fast, mas também com o Food. KFC. O Fast que é mais Food. No cinema em casa. Um homem encontrando numa garotinha o prazer de curtir a vida. O Gigante da Montanha. Amanhã, uma e meia da tarde. Você sabia que a medusa, ou água-viva, tem uma defesa bem irritante? Ela possui filamentos em toda a sua volta que causam queimaduras que paralisam sua presa. Depois, esses mesmos filamentos levam o almoço até a boca do animal. Olha só que bonito, né? Aliás, falar em bonito e em belezas assim do mar, muitas belezas do mar você vai ver hoje. Agora, só um instantinho que nós vamos voltar daqui a pouquinho pra saber qual o bicho de estimação que tem lá na casa do Gerson Brenner. Vocês sabem qual é? Eu não tenho a menor ideia. Ele é todo forte e tal. Sei o que ele tem. Vamos tentar descobrir. Aliás, os nossos convidados vão tentar descobrir daqui a pouquinho. A emoção da velocidade não para no SBT. Os caminhões mais rápidos do mundo chegam ao Brasil. Um desafio ao vivo, direto do Autódromo de Tarumã. Brasil Super Truck. Domingo, dia 3, 11 da manhã. Só aqui no SBT. Oferecimento Mobi Oil. O patrocinador oficial da Super Truck. Oi? Só tem uma. Qual, 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 qual? Ser mãe é padecer no paraíso. Oh! Os filhos a gente cria pro mundo e não pra gente. Filhos, que dilema. Minutos de prazer e horas de problema. Bonecas Estrela. Porque mãe é tudo igual. Mas boneca não. Nenhuma boneca é como uma boneca estrela. Você sabe da última? Não, não vou contar nenhuma novidade da TV. Isso você fica sabendo aqui na Revista Contigo. A Boa Nova são os 602 ganhadores da promoção Palavra Premiada. São seis carros zero e mais. 1.782 prêmios sensacionais. E o sucesso continua. Participe. Na banca mais próxima tem Revista Contigo com a sua Palavra Premiada. Mas isso você já sabe. A Boa Nova mesmo é que o próximo carro zero pode ser seu. Palavra Premiada. Uma super promoção da Revista Contigo. Toda semana nas bancas. SBT. Sempre ligado em você. Elton John Love Songs. Os grandes sucessos românticos do maior artista pop de todos os tempos. Brasil. País do verão. Quente. Sensual. Para suavizar esse calor, a Britânia fabrica os melhores ventiladores e circuladores de ar. Britânia. O vento que venta aqui é o mais forte do mercado. O Brasil tem Britânia. Britânia. Produtos feitos para durar. Se você não é nervoso, irritado, faça como eu. Tome maracujina. Maracujina é bom mesmo. É um calmante que vem do maracujá, você pode dar para a família inteira. Com maracujina você vai ficar calminho, calminho. Seu Juca! Seu Juca! Seu Juca! A vaca foi para o brejo. Não esquenta. Depois ela desatola ela. Tome maracujina, você também vai ficar calminho, calminho. Com a Super 30 do baú, acertando só um signo e três dezenas em ordem, você ganha 200 mil reais. Sozinho. 200 mil reais? Sozinho? Oxente, é muito dinheiro. Agora, acertando só três dezenas em ordem, você leva um automóvel. Um automóvel com só três dezenas é muito bom. E se acertar as três dezenas em qualquer ordem, você ganha um videocassete. Em qualquer ordem, um videocassete é muito fácil. Compre o carnê de mercadorias do baú e receba grátis a Super 30. Você pode ganhar 200 mil reais sozinho. Se eu ganhar os 200 mil reais do baú, eu vou ficar muito doido. Nada de vacilar, porque lá vem torta na cara. Faça ou repassa com a Angélica. A nossa próxima atração. Você sabia? Por que os pássaros voam numa formação em V? Isso os ajuda a economizar energia, pois os que vão na frente reduzem a resistência do ar dos que vêm atrás. Quando o líder se cansa, outro mais descansado assume. Agora você já sabe, porque assiste ao TV Animal. E ao chegar em tudo que você quiser saber através do nosso TV Animal, você pode mandar sua carta até o espaço realmente dos animais, da nossa fauna. E você que se preocupa com isso, pode escrever pra cá. Você quer ver alguma matéria especial, quer rever alguma coisa, manda sua carta pra cá. Você manda, ok? Ok?